A Organização Mundial da Saúde disse que os Estados Unidos podem ultrapassar a Europa e se tornar o novo epicentro da Covid-19 em todo o mundo. Já são mais de 50 mil casos confirmados no país, como mostra a correspondente Evelyn Bastos. Nova Iorque já tem mais de 25 mil infectados e o governador disse que o estado está se aproximando mais rápido do que o previsto do pico de contágio. A taxa de casos está dobrando a cada três dias, disse Andrew Cuomo. A estimativa do governo é de que em 14 dias serão necessárias 140 mil camas de hospital, 40 mil leitos de UTI e pelo menos 30 mil respiradores para tratar os doentes. Em uma corrida contra o tempo só aqui na cidade de Nova Iorque estão sendo construídos vários hospitais temporários e as autoridades trabalham para transformar hotéis e campos de universidades em unidades de saúde. O estado vizinho de Nova Jersey anunciou medidas para proteger a população de rua, que vai receber kits de higiene e proteção contra o coronavírus nos abrigos públicos. Uma empresa americana que anunciou que vai contratar 300 mil trabalhadores para serviços essenciais, como a entrega de encomendas online de supermercados. Uma iniciativa que, segundo o governo, vai ajudar ainda mais a manter os americanos em casa. Hoje, pelo menos 44% da população dos Estados Unidos está em quarentena. E o presidente Donald Trump disse que espera acabar com o isolamento até a Páscoa, ou seja, até o dia 12 de abril, quando ele acredita que terá combatido o vírus. Pela primeira vez desde o começo da crise, os investidores americanos estão mais otimistas. Depois do anúncio de que o governo está perto de um acordo para lançar mais um pacote econômico, a Dow Jones teve o maior ganho percentual em um dia desde 1933. E o índice fechou a terça-feira com alta de 11,4%. O Orlando Trump disse que era um 這個 de Montau sábado. O dia 13 de abril, ele já teve o maior ganho percentual da humanidade. Mas Arthur fez o maior ganho percentual em casa. O dia 10 de abril, ele já teve o maior ganho a terça-feira com o maior ganho digital.